Desde o início deste ano de 2016, o Cazu, Centro de Assistência à Saúde, oferece um Centro Avançado de Tratamento de Feridas. Hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre este trabalho que é destinado aos caratinguenses. Desde janeiro, o Cazu mantém o Centro de Tratamento Avançado de Feridas. Este é o primeiro do leste de Minas Gerais com atendimento exclusivo pelo SUS. O centro é especializado em tratar lesões da pele, sejam elas causadas por doenças crônicas ou acidentes, como arranhões e queimaduras graves. Aqui é um centro de prevenção e tratamento de feridas complexas. Então a gente recebe pacientes portadores de lesões complexas. O que são essas lesões? Feridas crônicas ou então algumas feridas agudas, que são mais complicadas, que necessitam um tratamento especializado, um tratamento avançado, um curativo avançado. Atualmente, cerca de 50 pessoas realizam tratamentos no Centro de Feridas. Todas elas vêm ao Cazu, encaminhadas pelas equipes de saúde da família ou por outros profissionais. Os pacientes encontram aqui uma abordagem multidisciplinar. A maior parte dos pacientes que nós recebemos são pacientes portadores de doenças crônicas. E essas doenças interferem ou também são causadoras das feridas que eles desenvolvem. Então nós precisamos de um atendimento multiprofissional. Então quando a gente trabalha com atendimento multiprofissional, a gente consegue fazer com que esses pacientes tenham uma resposta melhor ao tratamento. E assim a gente também trabalha a doença sistêmica que ele tem, além da ferida. Então, além dos enfermeiros especializados que nós temos aqui no centro, a gente conta com profissional angiologista, a gente tem cirurgiões que avaliam os pacientes conosco, endocrinologistas, psicólogo, assistente social, nutricionista, dentre outros. Joaquim Baião é um dos primeiros pacientes do Centro de Feridas. Ele é diabético e conta que há mais de dois anos enfrenta uma dura batalha para se tratar de um ferimento. Eu mexo na construção, eu pisei no emprego e dei uma infecção. O que deu é que eu tive que fazer sete cirurgias, foi feita aqui em Caratinga mesmo, com o doutor Denis Carvalho, e ele foi cuidando. Eu fazia curativo em casa, depois passei para os postos de saúde, e no final agora passou para o Cazu, fazer aqui no Cazu. E aqui que teve a melhora do machucado. O especialista nisso, só em ferida, que eu vim fazer com ele, deu a melhora de mais de, deu 100% de melhora na minha perna. Depois de dois anos e meio que eu estou com esse machucado. O serviço aqui é nota 10. A assistente social, Cátia Andrade, é portadora de lupus, e também passou por momentos difíceis em seu tratamento, até conhecer os profissionais do Centro de Feridas. Quando saiu esse machucado na minha perna, eu fui até a Sucã, e lá eles trataram como leishmaniose. Eu fiz até os testes, né? E um deu positivo, a biópsia deu negativa, e depois o meu médico falou que realmente quem tem lupus, sempre dá assim, né? Tomei 120 injeções de leishmaniose, não resolveu. A minha ferida ficou aberta há quatro anos, e quando me apresentaram o Wendel, eu até estava meio desacreditada, né? Porque depois de quatro anos, né? E depois que eu fui lá, eu comecei a ver a melhora. Demorou seis meses, na verdade, mas fechou, machucado. E agora eu estou vindo cá, falei, a segunda vez, porque abriu novamente, sempre abre quem tem problema de circulação, né? E o atendimento aqui é maravilhoso. Maravilhoso. No momento, são atendidos apenas pacientes de Caratinga. O Centro de Tratamento de Feridas fica no terceiro andar do Cazu, no bairro das Graças, próximo ao Campus 2 do UNEC. Quando ele chega na recepção geral, ele já é encaminhado para aqui, que a gente tem uma recepção própria do centro, né? E aqui os documentos que precisa de identidade, o cartão do SUS, e é feito um cadastro para ele, e é feita avaliação, né? Pelo profissional, por mim ou pelo Wendel.